Música Amém! Você que tá em casa, não se desanima não, tá? O propósito de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua saúde e na tua família. Porque Ele é o mesmo Deus sempre e será o mesmo hoje, amanhã e será o mesmo eternamente. Amém? Aleluia! Olha, entenda isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. O desespero me tomar, por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Eu creio. Eu creio. Choro duro uma noite, ela vem pela manhã, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. 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 Eu creio.